Música Estou aqui na minha terra natal, são quase 4 horas da tarde, estou aqui num terreno que antigamente, na minha infância, não muito antigamente, porque eu não sou antiga, aqui nesse terreno onde está sendo loteado, era uma granja de galinhas, e aqui também tinha muitos pés de fruta, inclusive tem uns ali ainda, aqui tinha castanha, o que mais Sandra? Kaki, pera, maçã japonesa, e por sinal era de um japonês aqui, falei da granja, aqui, acho que não teve uma criança, vamos dizer aí, de uns 70 anos para trás, que não veio aqui comprar ovo, comprar galinha, roubar pera, roubar maçã, do famoso Kaki Hara, já falecido, né? Faleceu já, né Sandra? Faleceu já faz tempo, né? Então aqui a gente passou boa parte da nossa infância, pegando as peras aqui, e sabe o que ele fazia? Olha, ele soltava os cachorros em cima da gente, ou dava tiro de sal, e a gente corria, olha, não tinha nada dessas casas aqui, era só terra, né? Terra, árvore, não tinha nada dessas casas aí que vocês estão vendo, aqui era só roça, só lavoura, e granja, e está se formando aqui, um loteamento novo, já tem até alguns materiais aqui, por certo, vão começar logo a construção, não sei se é do próprio loteamento, né? Que estão, ali estão fazendo uma rede de esgoto, ali onde vocês estão vendo, tem uma máquina, uma máquina aqui assim, ó, estão cavando a rede de esgoto, tem uns túneis aí esparramados, então não sei se esses materiais aqui são da empresa que vendeu, ou se é de alguém que já vai construir. A minha irmã comprou o terreno ali perto de onde ela está mesmo, perto daquele escoqueiro, meu sobrinho também comprou, e lá mais perto daquela, na outra esquina lá, assim, ó, aqui assim, pra cima dela lá, meu irmão comprou também, e, então é isso, gente, pra vocês verem que onde chega o ser humano, há, então, desmatamento, e, assim, morrem também muitos animais, muitas árvores caídas, e é necessário, né, é um mal necessário, porque as pessoas precisam morar, né, precisam ter as suas habitações, e vai chegando, a humanidade vai crescendo, e tem que fazer isso mesmo, fazer o quê? Infelizmente. E é isso aí, que é a quadra C, é onde a minha irmã tem o terreno, e meu sobrinho também. Lá está o Cícero, ó lá, está de verde, está camuflado lá, e depois ele vai mostrar pra vocês a parte aérea, né, o vídeo, feito com drone, pra vocês verem como está hoje, não dá pra saber como estava antes, porque vocês não conhecem aqui, mas dá pra imaginar, que aqui era cheio de árvores, cheio de frutas, era muito bonito, e muito, um lugar muito desejável, por conta das frutas, dos animais que tinha aqui, pés de castanha, que era muito gostoso, e hoje virou isso. E aqui, nós temos um pé de pera, remanescente, né? É, de todos os que ele tinha, eu estou vendo esse pé aqui, não, é só esse aqui mesmo. Ah, deve ter mais alguns, não, não tem, que eu estou olhando daqui, não tem, pode virar só o pé de coqueiro, pé de limão, é, e aí nós éramos criança, e criança não tem juízo, né, nós saímos da estradinha de terra lá, entrava escondido ali, ó, porque aqui do lado, era uma fiação de algodão. Bem ali, ó, soltava. Aí nós saímos dali, ó, e vinha escondido pra roubar pera. Agora, esse pé de pera aqui, com certeza eu nunca roubei pera dele, porque a casa dos donos era, era ali, ó. É ali, ó, ali, ó, perto do posto ali, ó. É. Perto desse posto aí, ó. Era a casa dos donos, então ninguém era louco de vir aqui e mexer com os cachorros, o cara tinha. Então a gente pegava ali na frente, ó. Mas esse pé de pera, pra não ter nada, pelo jeito que eu tô vendo aqui, pessoal, ó, uns 50 anos ele tem, ó, ó, tá tudo podre, ó, uma pena, né, uma pena. E tá vivo, e tá vivo, né, essa outra parte, hein? A outra parte tá vivo, mas que tá morto, ó, esse que tá morto. Tá vendo? Esse cara tá vivo ainda, ó, tem uns galinhos. Mas o dono vai arrancar, vai fazer casa aqui e não vai deixar. E o seu Kakihara já morreu, a esposa dele com certeza já morreu, e agora vai ser um loteamento. Mas é isso. Coisa de criança. Agora nós vamos descer ali embaixo pra conhecer a outra parte do loteamento. A vida vai ser bem nítida aqui, ó. Você vê, hein? Deixa eu filmar de lá pra cá. Deixa eu mostrar de lá pra cá. Olha, não dá pra acreditar que, como ele tá tão podre, ele tem metade do tronco e tá subindo vida. É. Ele tá lutando ainda contra a vida, contra a morte, quer dizer. Ficou só uma lasca mesmo, de fato, uma lasca. Mas a ceiba tá passando. Se puxar com força aqui, ó, ó, capaz dele quebrar. A ceiba tá passando por aí, né? É. E pode ser que ainda dê pera, né? Pode ser que dê mesmo. E aqui tem muito espinho, gente. Muito espinho mesmo. Vou descer até por ali, porque hoje eu tô de chinelo. Não quis vir de tênis. Tô de chinelo. Tem muito espinho. Ó, e muito nascendo. Só tem que tomar cuidado onde eu piso. Porque eles tão de sapato e eu de chinelo. É. Chega lá, passa o creme. Passa o creme da... Da Rinodê. Né? Da Rinodê. Seu creme da Rinodê. Seu creme da Rinodê. De lá de uma vó. Ali embaixo, gente, ó. Ah, ali tem as estafas. Ali embaixo passa um córrego que eu pescava quando criança. Mas é um... Ali assim. Um creme de água. É um regato, né? Um regatinho. Ali fizeram a fazenda, ó. Tudo cito fazenda. Ô, Sando. Ainda tem um gadinho lá em cima. Pelo que eu entendi, ali, ó. Na quadra aí, né? Na quadra aí. Vê aí. Você tirou foto? Na quadra aí. Não lembro, não. Olha aí. Vai até lá embaixo. E olha só, gente. Principalmente os tarabaenses vão se lembrar. Que aqui era o antigo trajeto da Sorocabana. Aqui passava a famosa Maria Fumaça. Puxando, logicamente, os vagões. Depois da Maria Fumaça, veio o trem a diesel. As Maria Fumaça foram embora. E vieram as máquinas a diesel. E aqui é onde ela estava entrando na cidade. Só que é interessante que aqui era fundo. Devia ter uns 5 metros de profundidade. E agora foi aplanado, plantado bastante árvores, como pés de manga e outras árvores aqui. E descia nesse sentido que eu estou indo por cima dessas árvores. Era o trajeto do trem. Me lembro que quando criança, e ainda existia a Maria Fumaça, eu pedia para o rapaz que trabalhava na caldeira. Eu acho que é caldeira que chama aquilo lá, não é? Acho que é sim. Pedia, joga lenha. Joga lenha. Falava bem alto. E ele jogava. De vez em quando jogava umas lenhas para a gente. Naquele tempo era fogão a lenha. Eu era criança, nunca vou me esquecer disso. Aí a gente rachava a lenha para fazer a nossa comida. De maneira que essas árvores aqui foram plantadas há alguns anos. Onde trafegava o trem. Muitos não vão se lembrar. Mas muitos com certeza vão se lembrar. Do lado direito fica a Rua 7 de Setembro. Que hoje era irmão subindo para quem sai da cidade. E do lado esquerdo, aqui mais ou menos nesse rumo que eu estou passando, morava um senhor chamado Senhor João. Ele fazia na festa do São João, ele fazia uma fogueira. Servia lá um quentão. Rezava seu terço. Eu não lembro o sobrenome dele agora. Se alguém lembrar, o Foto Arabaense vai lembrar dele. É João Andrade. Seu João Andrade, lembrei seu João Andrade. E seguindo aqui, no mesmo trajeto que o trem fazia. À esquerda, esse bairro está crescendo cada dia que passa. Interessante é que eu estou agora me aproximando de um lugar que tinha uma padaria do Sr. Acácio. Se não me foge a memória. Olha, à direita ali, ó. Era a padaria do Sr. Acácio. Se não me foge a memória. Era esse o nome dele. E entrando nessa rua aí, à direita. Nós íamos para o armazém do Sr. Rafael, pai do Valdemar Calvo. E aí, nessa casa, morava o chefe da estação. Deixa eu ter certeza se é isso mesmo. Exatamente. Nessa casa direita que acabou de passar, morava o chefe da estação de trens. Aqui, agora, tem essa quadra de futebol. Tem um pessoalzinho brincando ali. E onde tem criança, tem o quê? Alegria. Tem comentários. Tem gritos. E aqui estão eles jogando futebol. Deixa eu me aproximar mais. Deixa eu virar a câmera para baixo. Para ver aqui. Qual vai ser a reação deles. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora. Deixa eu ver. Deixa eu descer o drone um pouco. Estão aí brincando. Já viram o drone. Estão indo para cima. Olha a menina aí. Brincando. Desce, desce, desce. Andando descer. Vou descer nada. Estão aí brincando. Criança é criança mesmo, né? Agora vamos seguir em frente aí. Epa! Que é isso, Cícero? Ah, gente. A nossa antiga estação de trem. Meu Deus. Deixa eu baixar essa lente aqui. Olha aí nossa antiga estação de trem. No que se resumiu. Meu papai do céu. Dá uma olhada. Aqui onde ficava. A estação de trem. Tudo abandonado. Tudo abandonado. Dijo de ação. Nesse telhado aí. Já de telhado não tem mais nada. Era onde a gente aguardava o trem. Mas que situação. Meu Deus do céu. Que pena. Vamos seguir em frente. Opa! Estou meio bruto hoje. Está doido só. Aqui o trem já estaria saindo, né? Saindo da estação. Indo sentido ali. Região de Teodoro Sampaio. Até aqui como nós estamos vendo. Tem asfalto. A partir daqui. Continua a estradinha de terra. Que vai para um bairro chamado 36. Ali à direita. Morava uma tia muito amada. Chamada Tia Lucena. Meu Deus. Que saudade. Hoje mora a Rita, minha prima. E alguns parentes à direita. Naquele bairrozinho lá. Seguindo em frente aí então. Como eu disse. É o bairro do 36. Poxa vida da saudade. Aquela casa bonita lá na frente. Não tinha não. Quando me mudei. Olha as maritacas passando perto. Gente. E elas vêm com tudo para cima do drone. Olha. Hum. Olha. Passando aí. Virando para a esquerda. Ah. Nós temos o sítio do seu Jaime. Puxa vida. Que coisa. E lá embaixo. Tinha um riozinho. Ali. O sítio do seu Jaime. Aí ó. A família dele. Plantava. Eu trabalhei para ele algumas vezes. Não foram muitas não. Mas eu trabalhei algumas vezes para ele. Dá saudade quando eu vejo isso. Viu. Lá no fundo dele. Tinha um rio. Onde a gente vinha nadar. Vinha pescar uns peixinhos. Para fritar. Só saudades. Agora estou retornando. Passando novamente. Por sobre. A estação. De trem. Abandonada. Agora eu estou no sentido. De quem está saindo de Tarabai. Indo para Pirapauzinho. Presidente Prudente. Então. Nesse. Nesse caminho. Que está indo aí. Do drone agora. É. Saindo. Para ir para. Presidente Prudente. Que é a cidade maior. Da nossa região. Ele tem um carro. Tem um camarada olhando. Encostado lá. Ele está um pouco alto. Poderia baixar mais. Né. Ele está conversando com alguém lá. É. Está bem animado na prosa. Vamos voltando aqui. Deixa eu ver. Um cachorrinho ali embaixo. Os meninos continuam brincando de bola. Agora eu vou virar aqui para a direita. Que esse bairro aqui. É um bairro que ele é novo gente. Novo assim. Não tem muitos anos que. Que ele. É. Deve ter aí o que? Uns 35 anos. Uns 40 anos no máximo. É. É tão novo também não né. Mas antigamente. Tinha só tratamento de esgoto lá embaixo. Como vocês estão vendo. Aquela quadra ali embaixo não existia. Quando eu saí dessa cidade. E vim do. Morar onde eu moro hoje. Deixa eu ver aqui. Tinha esse tratamento de esgoto aí. Que ficava. Só ele. Nesse lugar. E para cá. Tudo era pasto. Lá na frente. Lá tem o sítio do seu Kanishima. Lembrei-me de uma coisa. Já que eu estou aqui. Imagem bonita hein. Gostei. Aqui. Nessas árvores aqui mais. Aí. Exatamente aí embaixo. Passa um riozinho. A gente vinha pescar aí. Quando criança. Pegava uns peixinhos pequenininhos. Mas era gostoso demais. Mas o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Já mostrei em outro vídeo que eu fiz. Um pezinho de manga. Que quando eu era criança. Eu vinha nessa região aqui. Onde eu estou passando agora. Colhei amendoim. Plantava-se muito amendoim aqui. E no tempo de manga. A gente vinha. Chupar manga. Nesse pezinho. Escondidinho aí. Perto desses pés de eucalipto. Aqui era uma barroca gente. Antigamente era uma barroca bem funda. Não tem mais nada de fundura não. Deixa eu passar aqui. Parar. Deixa eu virar aqui. Virar, virar. Está aí embaixo. Eilo. Olha aí. Esse pezinho de manga aí. E tem manga lá. Olha só. Tem manga lá. Manga doce que só vendo. Oxa vida. Ele é. Ele aí. Pezinho de manga. Ah. Quanta manga lá embaixo. Muitas mangas. Né? Doce que só vendo. Eu vinha chupar manga aí. Aí elas pegavam estilingue. Aproveitavam. Matavam as rolinhas. Eu tenho uma marca na minha perna. Direita. Que eu ganhei aí. Eu mei desse mato aí. Caçando passarinho. Alguém fez uma roçada. E eu não vi um. Uma ponta de madeira que ficou. Bateu na minha perna. Ou melhor. Eu bati nela, né? Penetrou aí um centímetro. Mais ou menos. Mas foi sem. Para tudo quanto foi lado. E a gente criança. Não está nem aí com a coisa, né? Fui para cá. Machucado. E o pé sangrando. E tudo bem. Hoje resta só uma cicatriz. Não é nem o pé. É a canela mesmo. Esse bairro aqui. Eu não sei qual o nome dele. Não me lembro. Deixa eu ver. Agora já estou indo no sentido da casa onde eu estou hospedado. Que é a casa da minha cunhada. Madalena está lá conversando com ela. Uma mulher lavando ali embaixo. E eu estou aqui. Com o drone passeando na cidade. Só que eu não sei o nome desse bairro não, viu? Estou rodando aqui. Mas não sei o nome desse bairro. É, cara, vai crescer um bocadinho, viu? Estou contente com a minha cidadezinha. Umas casinhas bonitas. Olha essa direita aí. Que bonita essa casa. Telhadinho embutido. Olha essa com piscina embaixo. Essa aqui está inacabada. Meu Deus. Como é gostoso ver a imagem. Tudo isso aqui era pasto, gente. Tudo era pasto. E hoje... Essas casas são antigas. Essa aqui é bem antiga. Bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui embaixo, onde eu vou descer o drone agora. Morava um senhor que eu conheci. Eu buscava leite. No sítio dele. Tudo isso aqui. Onde é esse asfalto agora era a minha estradinha de terra, né? Onde passava ele com a carroça. É aqui, ó. Esse sítio aqui. Aí, ó. O nome do senhor era Miguel. Senhor Miguel. Ele tinha um apelido que eu não vou falar aqui para não causar constrangimento na família. Mas aqui, ó. Era o sítio do senhor Miguel. Eu vim aqui buscar leite. Mamãe pedia para eu descer aqui. Eu descia e vim comprar leite aqui. Olha só. Que imagem, meu Deus. Lá para baixo. Sempre foi pasto. Ainda continua. Até alguém começar a construir. Agora eu vou voltar com o meu drone. Para finalizar essa gravação. Porque, aliás, está muito gostosa de ver, viu? E fica aí meu abraço a todos vocês. Se inscreva no canal. Dê seu like. Compartilhe e comente. Até a próxima. Tchau.